E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Cá estou eu, mais uma vez. No vídeo de hoje, eu vim ensinar a fazer um lindo biquíni bordado. Aqui no canal tem uma playlist completa de moda praia, que eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês assistirem também. A lista de todos os materiais com a quantidade que foi utilizada vai ficar aqui no box de informação, junto com o link onde vocês podem encontrar, que é na minha loja online. Você escolhe o produto e enviamos pra qualquer lugar do Brasil. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vá embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag Madá Aprendi Com Você. Te espero nas minhas outras redes sociais. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Esse modelo de biquíni tem a opção do bojo ser removível. Então, eu não quero perder essa opção. O que eu vou fazer? Vou retirar o bojo. Cortei o formato do bojo em um pedacinho de papelão e vou colocar aqui dentro. Que é pra não correr o risco da linha pegar no forro. E aí não tem como colocar o bojo novamente. Então, vou colocar aqui e vou organizar. Vai ficar assim, ó. Então, a gente vai bordar aqui em cima e não vai correr o risco de pegar o forro aqui por baixo. Já coloquei a minha linha na agulha e dei o nó na ponta. Vou colocar aqui a minha agulha no tecido e eu vou jogar bem aqui pro topo do biquíni. que é onde eu quero começar. Então, tá aqui. Vou puxar. Bem aqui, rente aonde a minha linha está saindo, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha e dar de três a quatro voltinhas aqui em volta da minha agulha. Vou puxar. Aqui, eu já tenho um nó bem reforçado, eu não vou mais precisar desse. Então, eu dou uma puxadinha, venho com a tesoura e corto o excesso. Então, vai ficar assim. Agora, eu tenho só esse nozinho. Eu vou precisar que a minha agulha esteja bem aqui, a minha linha saia bem aqui na lateral. Porque a primeira pedraria que eu vou colocar é essa daqui. Veja que ela tem dois furinhos de um lado, ela tem dois furinhos do outro e se chama chatão engrampado. É essa pedrinha aqui. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui bem rente e vou sair com ela bem aqui na lateral. Porque eu quero que essa pedraria ela fique exatamente em cima desse nó pra esconder. Então, vou puxar. Eu vou passar aqui a minha agulha por um furo e vou sair do outro lado. Tá vendo? Puxo. Posiciono a minha pedraria no lugar. E agora, vai ficar assim, ó. Tá vendo que a minha linha está saindo bem aqui de dentro do furinho. Eu vou entrar aqui, ó, bem rente a ela e eu vou jogar a minha agulha um pouquinho pra baixo pra passar por dentro do próximo furo. Puxo. Minha pedraria se encaixa no lugar. Eu venho aqui, ó, no próximo furo, entro de um lado e saio do outro. Tá vendo? Puxo. Minha pedraria já fica bem firme. Como eu vou começar a colocar o balãozinho daqui de cima, então, eu vou entrar com a minha agulha bem rente aqui ao furo da pedraria e já vou jogar aqui pra cima onde eu vou colocar o primeiro balãozinho. Vou puxar. Agora, eu vou colocar na minha agulha um balão. Esse primeiro balão eu vou dar uma trava pra começar a deixar o meu bordado bem firme. então, eu deixo o espaço que corresponda ao tamanho desse balãozinho e volto em direção à minha linha inicial. Então, tá aqui, ó. Deixei o espacinho do balão e voltei com a minha agulha bem no pezinho de onde a minha linha está saindo. Vou puxar. Vai ficar assim, ó. Com isso, eu sou obrigada a passar com a minha agulha novamente por dentro do balão. Puxo. Agora, eu vou prosseguir com o meu bordado. Vou entrar com a minha agulha aqui rente ao balãozinho e eu já vou jogar mais à frente onde eu vou colocar o próximo. Puxo. Vou colocar mais um balãozinho aqui na minha agulha. Tá aqui. Vou colocar a minha agulha aqui, ó. Bem rente à pedraria. Minha linha está saindo de um lado. Eu entro do outro e dou um pontinho à frente pra colocar a próxima. Puxo. Meu balãozinho já se encaixa. Pego mais um. Vou colocar aqui na minha agulha. tá aqui. Vou deixar o espaço do balão e entro mais à frente e saio mais à frente. Deixo um pontinho espacinho, ó. E puxo. Meu balãozinho já se encaixa no lugar. Vou repetir novamente. Coloco mais um. Entro aqui entre a pedraria e dou um pontinho pro lado. Puxo. E eu vou repetir esse processo até o final. Já repeti todo o processo. Contornei o meu chatô engrampado com o balãozinho. Chegando aqui no final, coloco mais uma pedraria e eu vou dar uma trava. Então, eu vou deixar o espaço do balão e vou voltar pra onde a minha linha está saindo. Puxo. Minha pedraria se encaixa no lugar. Eu passo novamente a minha agulha por dentro dela. E agora, eu vou jogar a minha agulha bem pra cá pra onde eu vou colocar a próxima pedraria. Então, eu vou entrar aqui bem rente o balãozinho e já vou jogar ali pro lado. Então, cheguei onde eu quero. puxo e vai ficar assim. Agora, eu vou começar a colocar a pérola laranja. Então, peguei aqui na minha agulha. O primeiro passo é dar uma trava pro bordado ficar bem firme. Então, eu deixo o espaço da pedraria e eu volto em direção aonde a minha linha está saindo. Puxo. Isso me obriga a passar novamente por dentro da pérola. eu puxo e a partir daqui eu vou entrar bem rente a pérola e eu vou dar um pequeno pontinho à frente. Tá aqui, puxo. Vou colocar mais uma pedraria na minha agulha e agora eu vou dar um ponto contínuo. Então, eu deixo o espaço da pérola e eu avanço pra frente. Dou um pequeno pontinho à frente. Puxo. Vou fazer novamente pérola, espaço, pontinho à frente. Puxo. Pego mais uma. Pérola, espaço, pontinho à frente. Puxo. Mais uma vez. Pérola, espaço, pontinho à frente. Puxo. E eu finalizo com uma trava. Essa trava deixa o bordado bem firme. Então, deixo o espaço da pérola e volto em direção à minha linha inicial. Puxo. Isso me obriga a passar por dentro da pérola novamente. Passei. e já vou jogar a minha agulha aqui pro lado onde eu vou colocar a próxima pedraria. A próxima pedraria é a pérola, só que na cor verde. Então, eu vou repetir esse mesmo processo e já volto pra continuar com vocês. Já repeti todo o processo com a pérola verde. Minha próxima pedraria vai ser o arroz laranja. Então, já joguei a minha agulha aqui pro lugar que eu quero. como eu já falei, eu sempre começo com uma trava. Então, eu deixo o espaço da pedraria e eu volto em direção à minha linha inicial. Puxo. A pedraria se encaixa no lugar. Eu passo com a minha agulha novamente por dentro dela. Vai ficar assim. Vou entrar bem rente e eu já jogo aqui pra lateral onde eu vou colocar a próxima pedraria. Puxo. coloco uma pedraria na minha agulha deixo o espaço que corresponde ao tamanho dela e jogo a minha agulha pra lateral onde eu vou colocar a próxima. Puxo. Coloco mais um arroz na minha agulha deixo o espaço que corresponde ao tamanho dele e jogo pro lado onde eu vou colocar a próxima. Puxo. Como o arroz é uma pedraria maior então de três a quatro vezes que eu coloco eu gosto de dar uma trava pra ficar bem firme. Então a trava é a mesma coisa como eu já ensinei. Deixo o espaço da pedraria volto em direção a linha inicial puxo a pedraria se encaixa passo a minha agulha novamente por dentro dessa pedraria vou entrar aqui bem rente e vou jogar pra lateral onde eu vou colocar a próxima puxo vou repetir esse processo vou colocar mais uma pedraria na minha agulha deixo o espaço que corresponde ao tamanho dela jogo a minha agulha pra lateral vou repetir esse processo até o final e vou finalizar com uma trava repetir todo o processo com arroz laranja e joguei a minha linha bem aqui pro meio entre um arroz e outro esse espaço eu vou preencher com a pérola de número 4 na cor verde então dou um pequeno pontinho e saio do outro lado do arroz puxo a minha pedraria se encaixa no meio vou pegar mais uma dou espaço da pedraria e saio do outro lado do arroz puxo a minha pedraria se encaixa e eu vou repetir esse processo até o final vou colocar aqui a minha última pérola no lugar e já vou jogar a agulha aqui para lateral onde eu vou colocar a próxima pedraria vou puxar vai ficar assim agora eu vou colocar um balão na minha agulha vou aproveitar e vou dar uma trava puxo vou entrar bem rente ao meu balão dar um pequeno pontinho à frente e vou puxar vou colocar uma pérola de número 4 dar o espaço dela um pequeno pontinho à frente vai ficar assim vou colocar um balão vou deixar o espaço dele um pontinho à frente puxo coloco pérola 4 dou espaço da pérola e mais um pontinho à frente balão espaço pontinho puxo pérola 4 4 espaço pontinho e vou repetir até o final cheguei ao final já joguei a minha linha aqui para lateral e a próxima pedraria que eu vou colocar vai ser o chatom engrampado então ela tem 4 furinhos aqui embaixo eu passo minha agulha de um lado para o outro puxo posiciono a minha pedraria no lugar vou entrar aqui bem rente ao furo da minha pedraria e vou dar um pontinho para o lado puxo passo a minha agulha de um lado para o outro nos dois furos da pedraria tá aqui puxo e a partir da primeira pedraria que eu coloquei lá em cima foi um balão então eu entro bem rente ao furo e já jogo a minha agulha para lateral tá aqui vou começar colocando um balão na minha agulha e começar dando uma trava puxo passo a minha agulha por dentro novamente entro bem rente e jogo para lateral onde eu vou colocar a próxima tá aqui o balão zinho entro rente jogo minha agulha para o lado puxo coloco mais um deixo espaço e jogo a minha agulha para o lado vai ficar assim mais uma vez balão espaço jogo a agulha para o lado puxo como cheguei na última então eu vou dar uma trava já vou jogar aqui a minha agulha aqui para o lado onde eu vou colocar a próxima pedraria e a partir daqui eu vou só repetindo o que eu já fiz minha próxima pedraria é a pérola laranja então eu vou começar dando uma trava com essa pérola laranja e vou seguir meu bordado entre a rente deixar um espacinho pego a próxima pedraria deixo o espaço dou um pequeno pontinho à frente e puxo então a partir daqui todo o trabalho que eu fiz aqui em cima eu vou repetir aqui embaixo só que fazendo na lateral vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor então eu fiz com vocês até aqui depois a gente veio para lateral eu estou bem aqui nessa pérola laranja eu vou fazer todo o contorno até aqui a meia lua aí eu vou fazer de um lado e eu vou fazer do outro sempre repetindo os pontos vou continuar bordando aqui e já volto para finalizar com vocês finalizei o bordado o resultado final é esse como eu já falei aqui são pontos repetitivos então aqui no meio onde eu fiz meia lua para um lado meia lua para o outro eu coloquei um chatão engrampado e uma voltinha de balão e aí eu fiz arroz laranja do começo até o final contornando tudo coloquei as pérolas quatro no meio como eu vinha fazendo e fiz também aquela voltinha de balão e pérola quatro e para finalizar eu coloquei o arroz na cor verde e esse modelo de biquíni ele é degradê então ele começa verde terminou laranja desse lado desse outro lado ele começou laranja e terminou verde aqui eu não utilizei molde mas eu vou deixar um molde aqui na descrição caso vocês precisem e o resultado final é esse eu espero muito que vocês tenham gostado beijos e até o próximo vídeo tchau